Salve rapaziada, aqui é o Hazuki Condens do Atari, o jogo Lego Ninjago Movie, hoje trazendo aí os colecionáveis, mais precisamente os blocos de ouro de selva intransponível, esse território que está cheio de coisa aqui pra gente descobrir. Vamos aí, já vai deixando o seu like e assiste o vídeo até o final que a pegação vai ser da hora. Como eu disse, são 24 blocos de ouro, só que um a gente já tem porque é referente ao modo história dessa parte do jogo, beleza? Eu vou mostrar os blocos de ouro nesse vídeo, ainda tem Red Brick e personagens colecionáveis aí pra gente descobrir nesse território, mas eu vou trazer todos eles num vídeo separado, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição. Legal, vamos começar avançando pra esse lado aqui. Vamos precisar de um personagem velocista pra fazer as corridas, tá? Eu uso aqui o Turner. Se você não souber como... se você não tiver um personagem veloz aí e quiser saber como é que faz, dá uma olhada aí na descrição, que eu vou também tentar deixar aí a playlist, beleza? Tá, vamos começar aqui atendendo esse cara. Isso aqui é uma construção de tornado, né? Custa 200 mil. Aí, vai construir o trono ali do rapazola. E ele vai dar pra gente o nosso primeiro bloco de ouro desse território. Legal. Antes da gente começar a corrida aqui com o Turner, vamos pegar o próximo bloco de ouro que tá nesse cantinho aqui, ó. Beleza? Legal, já temos dois. Dois. Ainda faltam... Eu falei que era 23? Faltam 21. Beleza? Aqui vai ter a primeira corrida do território. Pra gente conseguir o ouro, precisa fazê-la em 1 minuto e 20, ou menos, né? Por isso que é importante você fazer com o personagem velocista. Ah, mas eu não tenho. Eu posso tentar com o personagem que não é velocista? Pode. Às vezes dá certo, né? Mas com o personagem velocista vai ser muito mais fácil. Ah, cadê? Cadê, cadê? Toma cuidado pra não perder os check-in points. Ah! Aí, já me atrasei aqui. Mas como eu tô com o personagem veloz, talvez isso não seja um impeditivo pra eu conseguir o tempo ali que eu preciso, né? É só ir passando os check-in points aqui. E... Opa! Cada corrida... Só faltava eu cair na areia movediça de novo. A gente erra sempre, mas nunca nas mesmas paradas. Opa! Legal, tô com uma boa folga de tempo ali. Acho que eu vou conseguir. Aí, consegui com 10 segundos de margem aí. E com isso um bloco de ouro, tá bom? Muito bem. Aqui a gente vai precisar de alguns blocos de ouro. Eu não mostro aqui a quantidade. Mas a gente precisa pra abrir essa porta secreta aqui. Porta mística, né? Que o jogo chama. Se você não consegue abrir, é porque você não tem blocos suficientes. Beleza? Consiga mais blocos de ouro e você vai conseguir abrir a parada aqui. Legal. Aqui tem um personagem... Deixa eu ver. Aqui tem um personagem e tem um bloco de ouro. Eu vou tentar não pegar o personagem. Vamos pegar aqui o personagem da Mia pra abrir esse terminal. Ah não, tem que ser o Garmadon aqui. Perdão, errei. Qualquer personagem do Garmadon aqui, né? Pode ser o Garmadon pijama. Ele vai puxar aqui com seus diversos bracinhos. Opa, deu uma travadinha ali, mas tá bom. Puxa até o final. E com outro personagem que atire projete ou spinjutsu, vai acertar aquele alvo ali, tá bom? E aí tá lá o nosso bloco de ouro. Eu acho que esse aqui das teias de aranha é pra pegar o personagem. Tá? Se você quiser, já pode pegar. Mas eu vou mostrar em outro vídeo. É só acertar essas cinco teias de aranha aqui. E vai dropar um personagem aqui pra você. Ah, eu quero saber o personagem. Link na descrição. Personagens desse território. Vamos ver aqui. Deixa eu liberar o Garmadon ali, que ele ficou segurando um negócio infinito. Legal, já estamos avançando bem rápido. Tem um outro brick ali, que eu não tô lembrando o que que era. Deixa eu pensar aqui. Tá, vamos no que tá mais perto primeiro. Qualquer coisa, a gente volta aqui. Vou tentar fazer o mais fluido possível, né? Mas às vezes não tem jeito. Pegando as moedinhas aí, né? Aproveitando. Ali também tem um personagem bem fácil de pegar. Legal, não quero sair dessa área ainda. Porque tem alguns blocos por aqui. Vamos começar por aqui, ó. Vamos passar aqui. Chegando nessa caverna. E aqui a gente vai ter uma caveirinha flutuando ali em cima, tá vendo? Deixa eu trocar o personagem por aqui, que vai ser mais rápido. Olha ali. Eu não sei porquê, mas parece que essa... Essa mini quest aqui funciona bem com o Mestre U, que você consegue atirar o cajado dele. Olha lá. Vai fazer o Spinjutsu ali. Eu acho que tem que ser o Spinjutsu padrão, né? Pra funcionar. Se não tiver... É... Marcando o alvo ali na caveirinha, tenta mudar de posição, igual eu tô fazendo aqui, ó. Que essa parte é meio quebradinha, tá bom? A gente vai acertar essa caveira aí algumas vezes. Aí, tá vendo? Às vezes simplesmente não mira. Seis vezes, na verdade, ó. A caveirinha apareceu ali. Quando você fizer ali a sexta... O sexto acerto nas caveirinhas assombradas, vai ganhar mais um bloco de ouro, beleza? Vamos ver por aqui. A gente vai ter uma missão. As missões são chatinhas de fazer, né? Então vamos... Ah, aqui tem um bloco bem fácil primeiro, ó. Vamos pegar aqui o personagem do Zane. Que ele consegue congelar, né? Ele tem o Spinjutsu de gelo. E vamos congelar... Essa água aqui que tá correndo. Beleza? Congelou, vai estourar aqui esse sarcófago e dentro tem mais um bloco de ouro. O que mais? Ah, aqui tem alguns submersos também. Deixa eu fazer aquela missão ali, ó. Primeiro. Tem bloco de ouro submerso aqui também. Nesse lago tem bastante coisa aqui, na verdade. Pronto. Vamos fazer essa missão aqui, essa side quest. Beleza, vamos encontrar a vara de pescar pra esse pescador. Aceita a missão. E aqui a gente vai precisar de um personagem que consiga submergir, se eu não me engano. Pode usar qualquer um do exército dos tubarões aqui. No caso eu vou usar... Eu vou usar general aqui, general número 1. Tá? Ah, e não tem o personagem que submerge. Também dá uma olhada aí na playlist que eu vou ensinar pra você como é que pega todos os personagens. Beleza? Legal, não tem segredo. É só a gente chegar ali no local, pegar a vara de pescar e trazer de volta. Vamos lá. Vamos entrar aqui nessa... Nessa gruta. Aqui vão ter alguns inimigos pra gente enfrentar. Totalizando 6. Beleza, já foram 4. Opa. Derrotou ali, você vai conseguir a vara de pesca do pescador. Na verdade, nem precisa ser um personagem que afunda, né? Mas de qualquer maneira, você vai precisar para os próximos desafios aí que vão ter nessa lagoa. Em todo caso, se você tiver um personagem desses que submerge, né? Que consegue mergulhar, você vai conseguir uma interação mais rápida com a água e vai ser mais feliz. Vai ser mais feliz aí na sua captura. Beleza? Devolver aqui. Toma a vara. Ele vai pescar ali um bloquinho de ouro. O cara prefere um peixe do que um bloco de ouro. Você vê que tem gente que não manja dos Paranauê, né? Então, aproveitando que a gente tá com o personagem que submerge, a gente vai ter aí algumas dessas flores aqui embaixo. Cinco no total, né? Que a gente vai deflorar, vamos dizer assim. Ó, que bonito. Vamos deflorar as florzinhas. É, deflorar tem que ser a florzinha mesmo, né? Aí. Só encontrar cinco e você vai ganhar mais um bloco de ouro. Beleza? Legal, né? A gente tá avançando até aqui bem rápido. Muito bem. Parece que aqui, nessa lagoa, a gente já fez tudo. Ali vai ter também uma missão. Aqui o Barbudão, aqui o Barbudão Eremita vai passar uma missão pra gente. Além da Disque, o Tesouro Antigo está enterrado aqui em algum lugar. E se me ajudarem a encontrar, ele é seu. Aceitaram a missão? Sim. Beleza, vamos pegar o personagem que tenha mais habilidades aqui. De porrada. Porque a gente vai precisar enfrentar alguns inimigos. Aqui nessa onda são seis. Já era. Ele procurou o Tesouro e não achou. Vamos pro próximo território. Próximo território não, pro próximo localidade, né? Ele vai cavar ali o Tesouro e a gente vai enfrentar mais seis inimigos. Beleza. Tome! Muito bem. Será que aqui que está o nosso tesouro? Ainda não. É incrível que ainda existam tesouros para encontrar. Beleza. Eu não estou nem usando um ataque especial que vai mais rápido. Vou fazer um aqui porque é muito maneiro, né? Legal. Essa é a última localização e ele encontrou ali um bloco de ouro. Eu não acredito que você podia ficar com ela, mas palavra para lá. E aí ele me dá o bloco de ouro. Já estamos aí bem avançados. Deixa eu ver. Aí. Já pegamos um 10. Beleza? Vamos continuar aí a nossa caça. Legal. Vou tentar subir aqui. Para ir embora desse lugar. Mas não é por aqui. Esse mapa é bem legal, só que é fácil de você se perder nele. Tem um bloco de ouro lá em cima. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para chegar lá. Ele é fácil de se perder por conta do... Aqui. Por conta de ser tudo meio parecido, né? Aí vamos vir até aqui. Escalou. Beleza. Deu para pegar? A gente vai subir nessas ruínas aqui, ó. Aqui dá para fazer jet ski, se você quiser. Vamos subir nessa ruína aqui, escalar e pegar o bloco que está lá em cima. Beleza. Agora para a gente ir para o próximo território, a gente sobe por aqui. Legal. Aqui vai ter mais bloco de ouro também. Cadê? Tem um lugar que você desce escorregando na água? É aqui. Vamos fazer essa construção aqui. Construção do tornado. Dá para construir ruínas antigas aqui. A gente vai precisar delas para subir para o próximo nível, tá? 150 mil moedas. São requeridas. E aí, além de você ganhar um bloco de ouro, você ganha acesso para o nível de cima ali. Ihu! Aqui tem uma paradinha para pegar? Ah, não! Vixi, Maria. O que eu fiz? Saí num lugar nada a ver aqui. Tá. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Ih, caí no lugar errado já. Vamos voltar lá para onde eu estava. Calma aí. Para você não se atrapalhar. Fica tranquilo. Tá, vai. Aproveitando que eu caí aqui, eu já vou fazer o bloco de ouro que está nesse lugar. Opa! Mas não era para eu ter feito isso. Dei mole. Está olhando para o outro canto ali. Aí, vamos usar o personagem aqui do Cole. Ele tem o Spinjutsu. Consegue quebrar essa... Essa pedra aqui. Dentro da caverninha vai ter mais um bloco de ouro. Tá bom? Fica tranquilo que a gente vai voltar para o lugar que a gente estava antes. Vamos lá. Ó, aqui também. Pega qualquer personagem que consiga afundar. Pega o bloco de ouro que está aqui. Bem facinho, né? Faz na ordem que eu estou fazendo aí que você vai se dar bem. Já cai aqui. Já cai aqui sem querer querendo, né? Vamos passar aqui direto. Pronto. Voltamos para aquela... Para aquele nível anterior. É só subir ali pela parede de novo, tá bom? Aqui, ó. A gente vai... Ah, no fim acabou sendo... Sendo positivo esse meu engano aí que eu já... Já resolvi algumas coisas. Legal. Aqui, se eu não me engano... É só para a gente pegar o... A ficha de personagem que está lá do outro lado, ó. Mas eu não tenho bem certeza. E agora? Deixa assim. A gente volta. Vamos lá. Vamos subir aqui a ruína. Se precisar também a gente volta para cá. Não tem problema nenhum. E entrando aqui nessa caverna, a gente vai escorregar. Mas fica aqui do lado da direita para pegar o bloco de ouro que está escondido aqui, beleza? Segue em frente. Não tem outro jeito. Vai cair lá naquele nível inferior novamente, beleza? Aproveitando que a gente está aqui, vamos pegar agora um personagem que afunde. Está aqui. Mergulhar aqui para pegar o bloco que está submerso nesse cantinho, embaixo da cachoeira, tá bom? Eu podia ter pego antes, né? Mas como assim fica mais fluido... Porque vai ter que subir e descer, né? De novo. A gente já fez esse aqui, tá bom? A localização melhora, para você ter uma noção. É aqui perto das vitórias reja. Você mergulha aqui, embaixo da cachoeira tem ali o seu bloco. Bom demais? Vamos continuando aí. Já avançamos bastante, hein? Vou pegar um personagem mais rápido aqui, para a gente fazer correndo. Como é que faz para subir aqui mesmo? Ué, aqui já não congelou o... O Zane? Eu já fiz. Ah, tá. Do lado de trás da cripta tem aqui para você escalar, ó. Aham. Beleza, vamos subir por aqui. Subindo, subindo. Opa. Achei que ele ia cair. Nossa, cadê o Turner? Não chegou. Não chegou ainda. Isso que é o personagem veloz, hein? Legal, aqui a gente vai passar por esse parkourzinho. Ah não, na verdade é que eu já vim. Por de onde eu vim, né? Enfim, em todo caso vamos... Peraí, deixa eu ver se consigo chegar onde eu quero por aqui. Pá, pá. Caiu o Turner. Ele tá lá ainda. Vou pegar os personagens velocistas. É o... Qual desses aqui que é rápido? Deixa eu ver. É esse. A Kronix. Vamos voltar um pouquinho. Beleza, aqui a gente não veio ainda, né? Nosso Red Brick tá ali em cima. Eu não vou pegar ele agora, mas... Se você quiser já tentar, é por aqui o caminho. Ai cara, agora eu percebi que eu deixei vários blocos lá no começo. Mas não tem problema. É... Depois a gente vai voltar lá. Aqui tem uma porta de ouro. Que a gente vai usar o personagem do Kai. Ou qualquer um que tenha espinjutsu de fogo pra derreter. Legal, e aqui dentro tem algumas... Uma passagem secreta que a gente já vai usar. Deixa eu subir aqui primeiro. Pra ver o que eu tô esquecendo. Ah, aqui é pra pegar o Red Brick. Tá bom. Vamos passar pela porta aqui e seguir o baile. Beleza, saímos aqui de novo e a gente pegou aquele... Bloco de ouro na corredeira ali, lembra? Legal. Vamos cair aqui. Opa. Não tem problema, vamos cair aqui. E vamos descer aqui, ó. Vai pra aquele lugar que eu não deveria ter ido da primeira vez. Passou aqui. Cuidado pra não cair na bomba. E aqui a gente já vai dar de cara com uma corrida. Certo? Deixa eu ver o que tem aqui nos arredores. De cara com a corrida. Vamos fazer essa corrida. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu vou embora do lugar. Deixa eu fazer essa parada aqui primeiro. Pega o Kouli. Vamos usar o Spinjutsu de terra aqui. Ué, será que eu só consigo usar do outro lado? De lá pra cá? Talvez. Tá bom, não tem problema. Então depois a gente volta. Vamos lá. Peguei o personagem... Ei, Jesus. Pega o personagem velocista. O Turner vai ficar lá pra sempre, pelo jeito, né? E vamos fazer a corrida aqui. Opa. Opa. Vai com tranquilidade que dá tempo. É mais fácil. É mais... É preferível que você acerte o Shiking Points do que a velocidade propriamente, né? Vamos dar a volta aqui nesse pilar. Aqui é fácil perder o Shiking Points que tá escondido, né? Vamos subir aqui. Beleza. E... Feito. Tem que completar em um minuto e dez, tá? Ou menos pra conseguir o bloco de ouro. Eu tenho que passar pra ali, ó. Então eu vou tentar aqui, arriscar, pegar o personagem sem precisar. Mas calma aí. Vamos ver aqui. Na verdade ele só vai dar um suporte pra eu subir ali e descer, né? Certo. Mas eu tenho que, na verdade, chegar lá em cima, lá, ó. Naquele... Lugar pra lá. Tentar achar a entrada aqui. Ah, aqui. Já matei, ó. Vamos subir aqui. A ruína de novo. E dessa plataforma... A gente consegue passar pra lá. Ah, agora sim. Legal. Muito bem. Vamos subir nessas ruínas, primeiramente. E aqui a gente vai encontrar esse carinha com uma construção de tornado. Aqui são dois blocos de ouro. O primeiro é referente à construção da antena de rádio. Aí, construí pra ele aqui, ele vai me dar. Pega o personagem do Zane. Cadê o Zane? É o Zane? Não, é o Jay. Pega o Jay, que tem poderes elétricos aqui. O famoso ninja azul. E vamos dar um espinjutos elétrico na antena pra ela funcionar. Aí, fez isso. O bloco de ouro aparece lá embaixo. Beleza? Massa. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada aqui. É isso. Aí. Mais um bloco de ouro. Agora, o lance é chegar ali do outro lado pra pegar aquele bloco ali, ó. Vamos vir nessa plataforma. Passar aqui por cima da ponte. E com o personagem do Master Wu, a gente vai fazer ali um... 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 Como é que chama isso aqui? Um... Ih, sumiu a palavra. Eu ia falar trapézio, mas nem é isso. Ixi, caí. Ai, que saco. Deixa eu ver como é que eu chego ali de novo. Ih, agora é uma volta pra voltar, irmão. Ah, já paciência. Eu tenho que ir lá em cima de novo. Não tem problema, porque eu já baixei ali pra... Pra conseguir escalar pra cima. Vai ser moleza. Aqui. É até bom aí pra você ver como é que faz pra você subir, caso você caia como eu fiz. Caramba, eu tô até agora pensando como é o nome do... Da barra ali. É uma barra, né? Mas tem o nome certo. Pronto, voltei, tá? Passar aqui na ruína. Vem aqui no cantinho. Pula aqui. Ó, se você chegar perto, vai já falar ali pra você apertar o B. Ele vai lançar ali a... A barrinha ali, que eu não sei o nome. Segura aqui, pula aqui, daqui pra cá. Pegou aí o tijolo de ouro. Agora eu não sei, acho que é mais fácil a gente voltar pro começo, viu? Faltam quatro. Deixa eu ver, como é que eu faço pra voltar mesmo? Eu tenho que ir ali, pá pá pá, subiu, subiu. Cai e voltou. Beleza, vamos fazer isso. O Tanner já tá aqui meio no esquema, pra subir. Vamos subir aqui, ó. Pra voltar lá pro começo, que eu deixei alguns blocos lá no começo. Mas vai ser jogo rápido, galera. Que eu vou até com o personagem velocista aqui, que ele vai... Resolver isso bem rapidinho pra gente. Deu ali um... Deu ali um pequeno bug do milênio ali na câmera, mas tá bom. Por aqui, vamos voltando. Não vai atrasar muito a gente, não. Isso aqui vai ser... Tranquilo. Tranquilo. Aqui eu já fui. Agora dá ponte pra lá. Beleza, nesse espaço aqui a gente tem mais blocos de ouro pra pegar. Vamos pegar aqui qualquer personagem que tenha espada. Não sei porquê, não pode ser o Kay. Tem que ser uma espada única. Uma espada de uma mão só. Vai entender, né? Pega a lei de dragão de ferro aí, qualquer um que tenha espada, tá bom? Repetindo que não vale ser o Kay. Tem que ser uma espada só. Se for espada dupla, não funciona. E o bloco de ouro tá ali dentro. Certo? Ali tem um... Uma fichinha de personagem, se você quiser já pegar, tá? Vai precisar só de um personagem que tem bomba. Bomba. Calma aí que o vídeo tá se alongando mais do que eu queria. Vamos passar por aqui. Legal. Aqui tem mais uma missão pra gente fazer. Esse tiozinho vai pedir pra gente... localizar as roupas dele. Mas mesmo assim caímos. Caímos nas roupas de volta. Você tem como encontrá-las pra mim? Legal. Essa missão a gente vai encontrar as roupinhas dele. Estão perdidas. É por aqui, ó. Vamos lá. Passa aqui. Passa aqui. Vamos passar por aqui nesses escombros, ó. No cantinho. Oi! Ai, meu Deus do céu. A gente erra também, gente. Ai, meu Deus do céu. A gente erra, mas nunca nas mesmas paradas, né? Vamos lá agora, sem errar. Já errei minha cota. Beleza, vamos tentar passar aqui sem cair dessa vez. Aí, passei aqui. A roupa dele tá aqui. Aqui tem um bloco daquele diferentão, se você quiser pegar. Legal. Legal. Vamos voltar. Opa. Volta. Vamos subir aqui por esse cano. Passar aqui por essas agarras. Muito bem. Aqui vai ter uma ficha de personagem, se você quiser já pegar. Vou mostrar isso em outro vídeo. E ali tá as pernas, ó. Tá vendo ali? As calças, na verdade. Não, as calças não. É o paraquedas. Vamos descer escorregando aqui. Tchibum. Legal. Tem mais... Cadê? Tem mais uma parte aqui que a gente vai pegar. Ela tá aqui embaixo. Ué, cadê? Onde era mesmo? Faltou a calça. Ah, tá lá em cima. Aqui, ó. A gente vai subir por esse pilar. E... E daqui pro outro, onde estão as calças. Beleza. Agora a gente já tem toda a roupa do piloto aqui. Vamos entregar pra ele. Ele vai dar em troca um bloco de ouro pra nós. Pra nós. Um bloco de ouro pra nós. Muito bem. Bom, aqui tem diversas fichas de personagens. Eu vou mostrar nos outros vídeos, tá? Mas por enquanto eu vou voltar. Pera aí. Vamos ver se eu consigo fazer a volta aqui. Muito bem. Vou pegar uma porção aí mais rapidinho aqui pra gente não perder tempo. Cadê? Como eu faço mesmo pra voltar? Eu quero voltar lá pro começo da fase. Por aqui eu não vou conseguir. Ah, tá. Achei que por ali dá certo. Vou voltar. Beleza, rapaziada. Você que não deixou seu like, deixa aí. Deixa um comentário. Eu vou deixar o código pra você... Deixar o comentário que garante o coraçãozinho no seu comentário. Isso é muito legal, né? Beleza. Vamos subir aqui. Passar essa árvore pra lá. Ah, aqui. Pronto. Tá, já tô onde eu quero. No fim acabou dando muito certo o meu rolê aqui. Só ver se eu tô no lugar certo mesmo. Como eu falei, esse mapa é bem complexo, né? O que é muito legal. Na minha opinião, é isso mesmo. Eu tava aqui no começo. Lembra que eu fiz aqui o trono do rapazola ali? Fiz a corrida e fui embora. Meu erro foi fazer a corrida muito cedo. Mas agora já tá gravado, não tem como voltar. Vamos fazer aqui e descer aqui, ó. A gente vai subir por essa ruína. Aqui tem uma parada que dá pra gente também uma ficha de personagem. Não é o que a gente quer agora, né? Mas se você quiser já aproveitar. Vamos chegar nessa porta dourada aqui. Pega o personagem do Kai. Cadê o Kai? Qual que é Kai, tá? Qualquer um que tem spinjutsu de fogo. Derrete a porta aqui. Lá dentro vai ter mais um bloquinho de ouro pra gente. Um bloquinho de ouro não. Uma corrida, na verdade. Vai começar uma corrida aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Antes da gente começar. Beleza. Só faltam dois blocos, tá? O outro eu devo ter deixado perdido por aí. Mas a gente vai achar ele já já. Tá, vamos pegar um personagem. Acho que esse aqui nem precisa de personagem velocista. Mas pra garantir eu vou pegar assim mesmo, tá? Na verdade a corrida é por Shiking Points na água. Você precisa fazer ele em 42 segundos ou menos. Pra valer. Você vai sair escorregando aqui pela água. E tentar passar em todos os Shiking Points. Se não conseguir de primeira, fica tranquilo, tá? Porque... Aí. Porque aí dá pra você voltar, apertar ali pra... Pra refazer. Aí ele já volta lá pro comecinho da corrida. Hã? Ai, quase que eu erro. Vamos lá. Correndo aqui. Aí, você vê ali que a gente voltou pro... Pro começo, né? Uma corrida com o tempo bem apertado ali. Pra gente fazer. Então, eu recomendo o personagem velocista sim, tá bom? Voltamos pra esse lugar aqui. Se a gente tivesse feito essa corrida na ordem certa. A gente já vinha aqui e pegava os outros blocos, né? Enfim, agora já era. Agora já era. Tá, deixa eu ver aonde é que tá o outro bloco que me falta. E aí, eu já volto aqui pra mostrar. E aí, eu já volto aqui pra mostrar. Devo ter esquecido alguma coisa pra trás. A trilha sonora é muito boa, né? Como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Por aqui. Aí, passa aqui. Já tô decorando. Só a minha escadinha. Ah, é aqui, ó. Esse aqui é bem fácil. Pega qualquer personagem que tem spinjutsu. Gira aquela plaquetinha. Gira a outra plaquetinha. Quando as duas estiverem verdes, vai abrir o dojo. E os nossos alunos atrapalhados aí. Só entrar no dojo e pegar ali o último bloco de ouro. Valeu. Opa, peguei. Com isso, já temos aí todos os blocos de ouro desse território, né? Vamos conferir? Tá aí, ó. Selva intransponível 24 barra 24. Lembrando que o bloco de ouro número 1 é referente ao modo história, tá bom? Então, são 23 pra pegar aqui no modo livre. E um do modo história. Nos outros vídeos, eu trago aí o Red Brick. E também os sete personagens que estão escondidos aí pela fase. Valeu. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Deixa aí o comentário até o fim. Qualquer coisa até o fim aí nos comentários. Que eu sei que você viu o vídeo até o final. E deixa um coraçãozinho muito louco no seu comentário. Obrigado. Indica aí pros amigos se você gostou desse canal. Se você tá aqui pela primeira vez, também dá uma olhada lá nos outros conteúdos desde o Atari. Que é o canal exclusivo de guia pra jogos LEGO. É o guia mais completo do mundo. Beleza? Dá uma olhada. Tem mais de 2.500 vídeos lá. Uma grande festa do peão de LEGO. Festa do peão de LEGO. Isso aí é uma coisa que eu queria ver, hein? Tchau.